Polícia Federal apreende 77 kg de ouro avaliados em 23 milhões de reais. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 5. A Polícia Federal apreendeu 77 kg de ouro que estavam sendo transportados num avião particular, no aeroporto estadual de Sorocaba, Bertrande Leopold. A Polícia Federal, que já monitorava o avião, esperou que os seis ocupantes da aeronave descarregassem três malas e as pusessem em dois veículos, que foram parados à altura do quilômetro 74 da rodovia Castelo Branco no sentido da capital paulista com o apoio da Polícia Militar Rodoviária. De acordo com informações, os seis homens são policiais militares. Entre eles, está o tenente Marcelo Tasso, um dos chefes da Casa Militar do Governo de São Paulo. Outros nomes confirmados foram os de Marcelo Dantas, policial e nativo, e de Gil Dias Marcanuto, também da Casa Militar. Nas malas, haviam barras de ouro, uma quarta mala e vários documentos. Os seis homens foram levados para a Polícia Federal de Sorocaba, onde foi instaurado um inquérito para apurar o crime de receptação e possível usurpação de bens da União. Segundo a Polícia Federal, o avião foi apreendido e os 77 quilos de ouro foram encaminhados para perícia. Documentos apontam que a origem do metal é do Pará e Mato Grosso. O valor estimado do ouro é de R$ 23 milhões. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que foi elaborado o B.O. de Averiguação de Extração Irregular de Minério, e que o oficial citado está afastado do trabalho desde dezembro, referindo-se a Marcelo Tasso. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha a investigação, complementou a nota. O Palácio dos Bandeirantes foi procurado, mas ainda não se manifestou. O que você acha de policiais envolvidos em crimes? Deixe o seu comentário.